Ela vê o moleque passando de moto a mil, olha o que ela faz De moto em moto a mil, olha o que ela faz Quando o nosso bonde chega elas sempre perdem a linha Desce e sobe no talento e catuca as amiguinha Achou o magui gostoso, todo mundo viu Sempre quando o bonde passa elas faz Nosso bonde na balada eles ficam maluquinhos Nós fazendo a sentada ou mandando um quadradinho Eles tão descontrolado e todo mundo viu Quando o avião cê passa eles fazem Eles fazem, eles fazem Ela vê o moleque passando de moto a mil, olha o que ela faz De moto em moto a mil, olha o que ela faz Quando o nosso bonde chega elas sempre perdem a linha Desce e sobe no talento e catuca as amiguinha Achou o magui gostoso, todo mundo viu Sempre quando o bonde passa elas faz Nosso bonde na balada eles ficam maluquinhos Nós fazendo a sentada ou mandando um quadradinho Eles tão descontrolado e todo mundo viu Quando o avião cê passa eles fazem Eles fazem, eles fazem Tchau, 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 tchau O que é o que é o que é?